Música Saudações, viajantes intergalácticos! Na aula de hoje, vamos falar sobre estrelas. Vamos ver o que são as estrelas, quais são as suas principais características, como o brilho e temperatura. Também vamos classificá-las no que nós chamamos de classificação espectral e diagrama HR. Também vamos ver como funciona o interior da estrela, como ela produz sua energia e como transporta essa energia. Então, o que são estrelas? Estrelas são corpos celestes que produzem fusão nuclear. Um erro muito comum nos livros didáticos e entre até mesmo os professores é considerar que estrelas são corpos que emitem luz. Mas veja bem, luz, toda radiação eletromagnética é luz. Podem ser luzes que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, radiação ultravioleta, radiação infravermelho. Isso tudo é luz, só que não é num comprimento de onda e numa frequência que nós conseguimos enxergar. Você já ouviu falar em câmera de infravermelho? Essas câmeras observam durante a noite corpos vivos, animais, pessoas. E isso por quê? Porque essas pessoas, esses seres vivos, estão emitindo uma radiação infravermelho. Ou seja, as pessoas estão emitindo luz. Então, a gente não pode dizer que estrelas são corpos que emitem luz, e sim corpos que produzem fusão nuclear. As propriedades mais importantes das estrelas são a sua temperatura, que está relacionada com a sua cor, e também o seu brilho, que está relacionado com a quantidade de energia irradiada por segundo. Agora, olhem essa figura. Reparem que nós podemos ver estrelas vermelhas, estrelas brancas, azuis, amarelas. Todas essas cores nos mostram que as estrelas têm diferentes temperaturas e também diferentes composições. Então, reparem essa outra figura. Podemos ver três diagramas. D, comprimento de onda por intensidade luminosa. Reparem a figura da esquerda. Temos aqui um arco-íris, como vocês podem ver. Isso é a faixa de radiação que nós enxergamos, o visível. Mas olhem a curva da estrela. A curva da estrela está na região do infravermelho, depois do vermelho. Ou seja, nós não conseguimos enxergar essa cor. Não conseguimos enxergar, então, essa estrela. Repare que a temperatura média dela é de 3.000 Kelvin. Agora, repare a figura do meio. Essa figura mostra uma estrela cuja luz está dentro da faixa do visível. Se você reparar essa foto, essa estrela é o Sol. E a temperatura dele está aproximadamente 5.800 Kelvin. Olhe a figura da direita agora. Ora, a curva de luz da estrela está antes do azul. Ou seja, a emissão dela é no ultravioleta. Então, nós não conseguimos enxergar essa estrela. Essa estrela tem uma temperatura de aproximadamente 10.000 Kelvin. O que nós podemos tirar disso, então? Que quanto maior for o comprimento de onda da luz dessa estrela, menor vai ser a sua temperatura. Ou, quanto maior for a frequência que ela emite, maior será a sua temperatura. Como existem milhões, bilhões, não sabemos quantas estrelas no universo, é importante que nós saibamos classificar aproximadamente quais são essas temperaturas delas. Então, essa classificação é feita através do espectro da estrela. Olhem essa figura. Essa figura mostra algumas estrelas. Cada linha na horizontal é uma estrela. Repare que a estrela mais acima possui uma temperatura média de 35.000 Kelvin. Depois, mais ao centro, temos uma estrela de 6.500 Kelvin. Lá embaixo, temos uma estrela de 3.500 Kelvin. Agora, reparem essa linha horizontal de cada estrela. O que isso parece? Isso lembra um código de barras. E é exatamente isso. Cada estrela possui esse código de barras que vai nos mostrar qual é a sua temperatura e também qual é a sua composição. Se você olhar a primeira estrela, aquela de 35.000 Kelvin, verá que há uma linha proeminente nela escrito Hβ. É uma linha de hidrogênio. Ou seja, essa estrela possui bastante hidrogênio. Agora, vamos ver outra estrela. A estrela de 5.200 Kelvin. Repare que ela tem uma forte linha na região amarelada. É uma linha de hélio 1. Então, essa estrela possui mais hélio do que a primeira estrela que tinha 35.000 Kelvin. Agora, repare a última estrela. A estrela que tem cerca de 3.500 Kelvin. Ela tem várias linhas escuras. Essas linhas escuras são de sódio, de ferro. São elementos que não estão presentes nas estrelas mais quentes. Agora, repare a coluna do lado direito da figura. Temos ali o que nós chamamos de classificação espectral. Tipo O, tipo B, tipo A, até o tipo M. Então, as estrelas do tipo O serão as mais quentes. E as estrelas do tipo M serão as estrelas menos quentes. Dentro do tipo O, temos as estrelas do tipo O9, O8, até o tipo O0. Depois do O0, vem as estrelas do tipo B9. E assim por diante. Mas e essa classificação espectral? Alguém teve que fazer isso. Alguém teve que olhar milhares de estrelas e observar esse certo padrão entre sete letras. Então, quem fez isso foram as chamadas calculadoras de Harvard ou calculadoras de Pickering, que eram essas jovens senhoras aqui da figura. Essas senhoras foram contratadas lá no final do século XIX, início do século XX, para fazer esses cálculos, esse serviço pesado para Pickering. Pickering, digamos que foi um feminista na época, porque as mulheres não podiam ser cientistas. Agora, repare essa tabela. Essa tabela mostra os tipos espectrais. O tipo O, B, A, F, G, K e M. Então, as estrelas do tipo O, que são as mais quentes, lá cerca de 30 mil Kelvin, têm uma cor mais azulada. Depois, elas vão ficando amareladas, como o Sol. O Sol é uma estrela do tipo G2 e ela é amarelada. Então, conforme vocês veem ali no exemplo, está o Sol. Dependendo da temperatura da estrela, novamente, então, nós podemos ver quais são os elementos mais presentes nela e você pode observar isso nessa tabela. Mas, como nós podemos decorar todas essas letras? Os cientistas americanos usam um certo trocadilho. Ele é Mas, se você não achar isso tão legal, pode usar a versão em português. Oba! Frango com molho! As estrelas têm um certo ciclo de vida. Elas nascem nebulosas e, depois disso, elas vão para a sequência principal, que é onde elas passam a maior parte de suas vidas. E, ali, elas passam queimando o seu combustível, ou seja, fazendo fusão nuclear. Quando a estrela não pode mais fazer essa fusão, então, ela entra em colapso. E, então, dependendo da sua massa, ela vai se tornar uma estrela de nêutrons, uma anã branca, ou um buraco negro. Mas, isso é conteúdo de uma outra aula. Agora, repare nessa figura. Esse é o chamado diagrama Hertzsprung-Russell, ou diagrama HR. Repare que, no eixo horizontal, temos a temperatura superficial das estrelas. E essa temperatura cresce da direita para a esquerda. No eixo vertical, temos a luminosidade da estrela. Se você reparar bem nesse gráfico, vai ver que isso tudo está em termos da luminosidade do Sol, do raio do Sol, essa bolinha com um ponto no meio. Por que isso? Porque, como as distâncias em astronomia são muito grandes, é importante que nós tenhamos algo que nós conheçamos para comparar. Por exemplo, tem uma linha pontilhada, onde as estrelas que estão ali têm um raio solar. Tem outra linha pontilhada, que essas estrelas têm 10% do raio solar. Então, a partir disso, você já consegue dimensionar o tamanho dessas estrelas. Repare, então, a sequência principal, que eu havia falado para vocês, em vermelho. É ali que todas as estrelas que estão na sua fase adulta, ficam. Depois, quando elas evoluem para uma na branca, uma gigante, uma supergigante, elas vão ou para o extremo superior da figura ou para o extremo inferior. E isso dependerá somente de sua massa. Nessa próxima figura, repare que o eixo horizontal já não possui a temperatura superficial da estrela, mas sim o tipo espectral. Mas lembram que o tipo espectral está diretamente relacionado à temperatura, certo? Agora, o eixo da luminosidade do lado direito também possui uma outra grandeza relacionada, que é a magnitude absoluta. Essa magnitude absoluta nada mais é do que a luminosidade da estrela vista a uma distância fixa, que seriam 10 parsecs. Na sequência principal, vocês podem reparar vários exemplos de estrela. Por exemplo, a Sirius A. A Sirius A é uma estrela que você já deve ter visto no céu. Encontre as três Marias e siga uma linha reta das três Marias. Você vai encontrar Sirius A. Essa estrela, então, está na sequência principal. Porém, olhe no eixo das Anas Brancas. Ali você vai ver que está Sirius B. Sirius B é o par da estrela Sirius A. Elas são um sistema binário. Porém, como estão muito longe de nós, nós enxergamos como se fosse apenas uma estrela. Agora, olhe no extremo superior direito da figura. Você verá Antares. Antares é uma estrela supergigante vermelha, que provavelmente você também já viu no céu. É a estrela mais vermelha e mais brilhante da constelação de Escorpião. É interessante mostrar esse segundo diagrama HR para que vocês vejam que ele não é um diagrama fixo. Ele pode variar conforme seja a necessidade das variáveis que você vai utilizar. Agora que já estudamos a aparência da estrela, vamos estudar o seu interior. Como é que a energia é produzida dentro da estrela? E como essa energia é transportada para o exterior da estrela? Pois vocês sabem que a energia da estrela é transportada. Afinal, se não fosse assim, como é que nós receberíamos o calor do Sol? A estrela é uma bola de gás quente. Por favor, não confundam com uma bola de fogo. Não é fogo. É uma bola de gás quente que fica luminosa devido à fusão nuclear. Existem duas forças que estão atuando sobre a estrela no momento em que ela está na sequência principal. Ou seja, ela está estável, está na sua vida adulta. É a força gravitacional que vai empurrando tudo da estrela para o seu centro. E existe também uma força oposta, que é uma força da pressão do gás presente nessa estrela tentando ser expulsado. Durante a vida adulta, essas forças estão em equilíbrio. Então, é o chamado equilíbrio hidrostático. No momento em que a força gravitacional ou a pressão do gás é maior, a estrela entra em colapso. A energia é produzida na estrela dentro de um núcleo por um processo que nós já falamos, é o processo de fusão nuclear. As partículas que são produzidas a partir dessa fusão nuclear são reemitidas, são absorvidas, desviadas pelo gás presente na estrela e esse processo depende do que nós chamamos de opacidade da estrela. Então, uma estrela com grande opacidade, com grande densidade, terá dificuldade para que suas partículas sejam expulsas da estrela. Na figura da esquerda, vocês podem observar uma estrela que tem cerca de 60 massas solares. O núcleo dessa estrela é muito pequeno e a taxa com que acontece fusão nuclear é muito grande. Então, por isso, somente a zona radioativa não dá conta de expulsar as partículas da estrela. Dessa forma, é necessário que haja também uma zona convectiva que ajude nesse processo. A figura do meio é uma estrela do tipo do Sol, uma estrela de uma massa solar. O núcleo dessa estrela é um pouco maior e as reações acontecem rapidamente, mas não tanto quanto uma estrela de 60 massas solares. Assim, logo após o núcleo, temos a zona radioativa. E, por fim, onde o gás já está mais denso que a superfície, no caso do Sol, há uma zona convectiva que leva as partículas para fora da estrela. Uma estrela que tenha uma massa muito pequena, por exemplo, 0,1 massas solares ou 10% da massa do Sol, essas estrelas têm um núcleo muito grande e as reações acontecem de maneira muito lenta. Assim, não há uma zona radioativa, somente uma zona convectiva que transporta a energia até a superfície da estrela. Na alta atmosfera da estrela está o que nós chamamos de coroa e é essa coroa que expulsa a energia da estrela em forma de vento solar. Porém, a Terra tem uma camada protetora que é o seu campo magnético e essa camada protetora é o que nos ajuda a não ser incididos pelos raios ultravioleta o tempo todo. Nos polos Sul e Polo Norte, onde as linhas de campo magnético se convergem, algumas partículas superenergéticas conseguem entrar e causam efeitos luminosos belíssimos que são as auroras. Bom, já vimos como essa energia é transportada a partir do núcleo. Mas o que acontece no núcleo como é feita a fusão nuclear? Isso também depende da massa da estrela. Uma estrela muito massiva provavelmente é uma estrela jovem e essa estrela está produzindo hélio a partir do hidrogênio. Uma estrela mais velha já está produzindo elementos mais pesados como carbono, nitrogênio, oxigênio. Existem duas principais cadeias de reações nucleares. A primeira é a próton-próton ou chamada PP, que é quando hidrogênio se converte em hélio. E a outra é a cadeia CNO, que converte carbono em nitrogênio e oxigênio. Repare na figura a colisão de dois hidrogênios. Esses hidrogênios colidem, liberando um pósitron e um neutrino. E o que fica da reação é um hidrogênio com dois prótons. Esse hidrogênio com dois prótons colide com um outro hidrogênio, liberando um raio gama de energia e forma um hélio 3. Em alguma outra região da estrela, a mesma reação acontece e assim, dois átomos de hélio com três prótons colidem, liberando dois hidrogênios e formando finalmente um hélio 4. E essa reação acontece em toda a estrela durante milhões de anos. Chega um ponto em que todo o hidrogênio já se tornou o lítio, todo o lítio também já acabou e assim elementos mais pesados vão surgindo. Chega ao ponto de que nós temos na estrela carbono. Esse carbono se reúne com um átomo de hidrogênio formando um nitrogênio 13 mais um gama de energia. Esse nitrogênio 13 vai decair em um carbono 13 mais um pósitron e mais um neutrino. Esse carbono 13 vai colidir com um hidrogênio e vai formar um nitrogênio 14 mais um gama de energia. Esse nitrogênio 14, por sua vez, vai colidir com um átomo de hidrogênio e vai formar um oxigênio 15 mais um gama de energia. O oxigênio 15, por sua vez, vai decair em um nitrogênio 15 mais um pósitron e mais um neutrino. Esse nitrogênio 15 vai colidir com um átomo de hidrogênio e vai formar novamente um carbono 12 e mais um hélio 4. E essas reações continuam a acontecer na estrela até que ela chegue a elementos muito mais pesados como o ferro. E vai chegar um ponto em que a estrela não tem mais como fazer fusão nuclear. Nesse momento ela entra em colapso e aí acontece o processo que nós chamamos de morte da estrela. Mas isso é conteúdo para uma próxima aula. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida me procurem pelo chat e até mais! depois! Se inscreva-se